Neste vídeo você vai aprender como fazer a posição de ameaça tripla. Caso receba um passe, você deve assumir essa posição para decidir o que fazer. Ela te dá três opções, o arremesso, o drible ou outro passe. Lembre-se desses pontos para a posição de ameaça tripla. Apoie os pés, proteja a bola e finte o marcador. Primeiramente, apoie os pés. Com a posse de bola, assuma a posição de base. Para saber mais sobre isso, você pode ver o vídeo Posição de Base. Dê um passo à frente com o pé do lado da mão dominante. O pé de trás será o pé de apoio. Em seguida, proteja a bola. Deixe a bola em frente ao quadril. Põe a mão de fora sobre a bola e a mão de dentro ao lado dela. Dê uma pegada firme para evitar que um adversário tire a bola das suas mãos. Mude a bola de lado ao passá-la por baixo dos joelhos. Esse movimento também evita qualquer ação do oponente. Por fim, finte o adversário. Você pode fazer três tipos de fintas a partir dessa posição. Se bem feitas, elas levam seu oponente ao erro. Para fazer com que o adversário recue, finte com uma partida falsa. Direcione sua perna à frente com firmeza e leve a bola para perto do joelho. Para fazer com que o adversário avance, finte com um arremesso falso. Flexione o joelho e leve a bola à frente do resto muito rapidamente, em posição de chute. Por fim, para fazer com que o adversário mova-se para o lado, finte com um passe falso. Direcione sua perna para o sentido de um companheiro de equipe e estique os braços. Durante o jogo, adapte suas escolhas segundo as diferentes situações e reações do seu marcador. Por exemplo, se ele estiver muito próximo, tente o drible. Se ele deixar um espaço vazio numa área favorável, tente o chute. Lembre-se sempre de ficar voltado para a cesta. Um erro comum entre os iniciantes é virar as costas para o marcador e deixar a bola contra a barriga. Isso não oferece ameaça à equipe adversária. Pratique o movimento de finta seguido de uma ação ofensiva para se acostumar com essas técnicas. Agora é com você! Música 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 Obrigado.